Por exemplo, o que você acha de um grupo por dia? Antigamente, acho que voltou agora um pouco o PPL, mas há um tempo atrás, um grupo por dia era basicamente o que eu via 90% do pessoal fazendo. Não sei se você via bastante também, o cara fazer só peito um dia, só... Acho que nos anos 2000, foi bastante preconizado isso daí, né? Era o treino dos avançados, podemos dizer. No bodybuilder raiz, né? O cara falava assim, você vai treinar seu peito tão forte hoje, você só vai treinar ele daqui a uma semana, então... Isso. É, o que a gente tem que lembrar assim, ó, conceitualmente, não tem como você fazer um grupo muscular por dia. Sim, isoladamente. Porque você vai treinar peito, você vai treinar tríceps, vai treinar ombro e tal, né? Enfim, então é um músculo por dia em nomenclatura. Ok, só pra fazer essa ressalva. Isso. E aí cai de novo na mesma coisa. Se a pessoa vai fazer um dano muito grande naquele músculo, faz sentido. Ela não coloca muitos no mesmo dia. Porque imagina, o Leandro que começou o treino agora, ele treinou peito, tá? O Leandro que terminou o treino de peito, por mais que ele conseguiu isolar bem o peito, ele cansou sistemicamente. Então, se ele joga na sequência perna, não vai ser um treino tão bom quanto se ele fizesse só perna, só coxa. Então, a questão de dividir faz sentido a partir do momento que você vai ficando cada vez mais avançado. Então, você vai avançando mais no treinamento, você vai conseguindo exigir mais de você mesmo no treino daquele músculo. Então, você não fica entupindo de muitos músculos, porque senão vai começar a não render mais. Fiz peito, pô, rendeu bem. Agora eu vou fazer ombro. Aí ombro já sai mais ou menos. Já sai mais baleado. Aí o cara vai fazer tríceps, aí sai o lixo. É, já sai ruim. E aí, se ele inverter a ordem, inverte o problema. Sim. Afinal das contas, dá no mesmo. Então, sim, eu acho uma metodologia legal. Você ir dividindo os grupos e treinando de forma cada vez menos frequente. Você pega, exemplo extremo, vai o Dória Yates. Teve a época lá que ele treinava a cada 10 dias o mesmo grupo. Então, ele treinava a perda e demorava 10 dias para repetir. Mas por quê? Porque era um treino. Porque era um massacre, não era um treino. Exatamente. Não, até vomitando. Agora, você vê pessoa querendo copiar isso. E não consegue. Por exemplo, treinar sozinho. Não tem. Se você treinar sozinho, você não precisa de 10 dias. Não tem como. Você fala, mas eu vou fazer 10 exercícios. Sim, mas do quinto para frente, a intensidade começa a cair muito. Porque você não levanta mais. Despenca, né? Despenca o rendimento, né, cara? O negócio é o seguinte. É uma katana, né? É um corte rápido e de uma vez só. Então, você vai lá, treina e vai embora para casa. Se você fica lá 3, 4 horas treinando, 2 horas treinando, 3 horas para quem é natural, vê que já está desnecessário, já está errado no geral, né? Tem pessoas que vão dizer o seguinte. Ah, eu dou muito bem com o volume alto de treino. Será? Será que alguém já coordenou um volume menor, mas com outras variáveis mais acertadas? Mas eu entendo que sim. Deve ter pessoas que são mais resistentes a treino. Eu já tive realmente aluno que responde mais a treino, assim. De passar 50% acima e o cara responder melhor. É, não existe uma regra 100%, né? Até porque a gente é individual, né? Por isso que eu sempre escuto os alunos lá. Logicamente, você tem que escutar, mas também não pode se ceder demais, porque às vezes o cara vem com vício e fala, olha, percebi que é assim. Você fala, meu, assim não vai ser. Vamos supor, vai. Olha, percebi que com isometria eu cresço mais. Não, com isometria você não cresce mais. Isso aí é científico. Então, assim, eu não vou deixar você fazer isso. Mas tem coisas que você tem que às vezes ouvir e dar uma chance. Porque é, meu, é complicado. Tem cara que dá bem com volume alto. Hoje mesmo eu atendi um que me disse isso. Há três meses atrás, novembro. Falei, pô, Leandro, me dou bem com volume alto e tal. Falei, tá bom. A gente sempre escuta, né? Mas a princípio eu vou fazer um trabalho de reconhecimento. Eu reduzi o volume de treino dele em 50% por um acaso. Então, ele fazia seis exercícios e eu reduzi isso para quatro. Então, mais ou menos falando dos grupos musculares, ele passou de 19% de gordura para 11% e perdeu 6 quilos e ganhou um quilo e meio de músculo. Ele estava tomando 500 mg de texto, baixou para 250, cortou o treino em mais ou menos 50% e progrediu massa muscular. Aí você fala, é um cara que responde bem a volume alto de treino. Mas você diminui os exercícios e aí a séries, tipo, você não tentou repor isso com séries a mais? Não, só cortou. Só cortou. E a resposta melhorou. Então, o cara tirou esteroide, tirou treino e cresceu mais. Aí entra de novo, citando o Waldemar pela 20ª vez aqui, a importância do descanso às vezes, né? Porque assim, é o seguinte, quando você vai treinar, você está catabolizando e sinalizando, certo? Então, você está lá, catabolizando e sinalizando, catabolizando e sinalizando. Chega um momento que a sinalização, ela para, ela não tem como passar. Só continuou catabolizando. Só continuou catabolizando. E aí, na verdade, o que você treina aqui a mais, você não sinalizou nada a mais e você roubou, tipo, 20 gramas de músculo que você ia ganhar nessa semana da sua própria recuperação, que era o caso dele. Porque imaginam, um cara que reduziu o esteroide, reduziu a caloria, reduziu o treino. Como é que um cara desse cresce mais? Se ele tirou esteroide, tirou caloria. É porque ele estava perdendo massa muscular durante o treino. O treino, ele é catabólico. Então, quanto menos você treinar, vamos dizer assim, mais você vai manter a sua massa muscular. Só que você tem que treinar também para estimular. E aí, entra nesse paradoxo. E aí, treinar sinaliza para eu ganhar, mas também faz eu perder. Então, eu preciso descobrir o ponto ideal. E às vezes as pessoas passam desse ponto ideal. Eu vou dizer, a maioria, hoje que fecha a consultoria comigo, a maioria treina errado para mais. E eu entendo isso. Porque se o cara fechou a consultoria, ele já está muito motivado. Sim, já está querendo a mais. E aí, às vezes ele já está passando do ponto instintivamente. Aí, a pessoa entra, você reduz o volume, ela dá aquela broxada e fala, putz, entrei aqui para o cara falar que eu tenho que fazer menos força. Porque a associação que a pessoa faz é que quanto mais força, mais resultado. Só que ela tem um resultado melhor. Então, se você está estagnado, eu tenho que às vezes reduzir um pouco do volume de treino. E fica três meses e vê. Porque às vezes a resposta melhora. É, mas aí fala para os seus parceiros. Você fala, meu, faz estilo ninja de treino. Aproveitar cada repetição perfeita. Perfeita e só contar a repetição perfeita e aproveitar o máximo de cada série e exercício. Aí, mano, ele vai ver puta, mano. É muito, né, cara? E esse é uma outra coisa que acontece bastante. Eu pego, às vezes, muita gente que faz lá quatro, cinco exercícios. Aí eu peço para fazer três, só que eu peço três todas as séries até a falha. Meu, é outra coisa. Não tem nada a ver. Se você fazer quatro, cinco exercícios que nenhuma vai até a falha, aí você faz três que vai até a falha, meu, vale, tipo, cinquenta vezes mais. Quando eu falo de não ir até a falha, é, tipo, fazer um treino fraco mesmo, assim. Não é parar uma antes da falha. Sabe aquela pessoa, sabe? Só para estereotipar, tá? Não quero ofender ninguém. Sabe aquele treino de mulher de superior? Que a mulher vai lá, coloca lá, faz uma elevação e guarda. Se ela colocasse quatro quilos a mais, ela fazia também. Sim. É basicamente isso. Então, ela está treinando muito abaixo. Só que a pessoa tem uma percepção que está fazendo bem. Não, eu faço quatro exercícios, então tá bom, né? Sim, mas como está sendo feito esses quatro? Isso é o mais importante. Porque você consegue progredir, às vezes, fazendo metade da carga. Só que entregando para o músculo.